Minha rotina agora é a mesa de um bar Tô te ligando e não tá me atendendo Gastou, me traz mais uma, eu vou me embriagar Tô sofrendo, mas tô bebendo Essa vai pegar em lance proibido Tô sofrendo, mas tô bebendo Lance proibido, assim é mais gostoso Te liguei, mas você não quis me atender Sei que errei, mas nunca é tarde pra eu me arrepender Te vi chorar, te magoei E vejo as voltas que esse mundo dá Hoje ao acordar, eu me lembrei Quando partiu sem data pra voltar Te vi chorar, te magoei E vejo as voltas que esse mundo dá Hoje ao acordar, eu me lembrei Quando partiu sem data pra voltar Minha rotina agora é a mesa de um bar Tô te ligando e não tá me atendendo Gastou, me traz mais uma, eu vou me embriagar Tô sofrendo, mas tô bebendo Minha rotina agora é a mesa de um bar Tô te ligando e não tá me atendendo Gastou, me traz mais uma, eu vou me embriagar Tô sofrendo, mas tô bebendo Tô sofrendo, mas tô bebendo Te vi chorar, te magoei E vejo as voltas que esse mundo dá Hoje ao acordar, eu me lembrei Quando partiu sem data pra voltar Te vi chorar, te magoei E vejo as voltas que esse mundo dá Hoje ao acordar, eu me lembrei Quando partiu sem data pra voltar Minha rotina agora é a mesa de um bar Tô te ligando e não tá me atendendo Gastou, me traz mais uma, eu vou me embriagar Tô sofrendo, mas tô bebendo Minha rotina agora é a mesa de um bar Tô te ligando e não tá me atendendo Gastou, me traz mais uma, eu vou me embriagar Tô sofrendo, mas tô bebendo Tô sofrendo, mas tô bebendo Se o seu plano era me ver sofrer Cê tá de parabéns Ele tá dando certo, eu já tô no boteco E não paro de beber Não desejo o que estou passando pra ninguém Nem meu melhor amigo Bebe mais comigo Cansou de ouvir sobre você A mesma conversa de sempre Você sombe, não responde, não me atende E todo mundo tá sabendo Tudo que você me afronta, eu fico remoendo Gastou, desci mais uma, mas pode trazer a mais gelada Aumenta o som aí que a moda é derramada Eu viro um outro copo e grito, ô paixão Essa tá gelada igual seu coração Desci mais uma, mas pode trazer a mais gelada Aumenta o som aí que a moda é derramada Eu viro um outro copo e grito, ô paixão Essa tá gelada igual seu coração Não desejo o que estou passando pra ninguém Nem meu melhor amigo Bebe mais comigo Cansou de ouvir sobre você A mesma conversa de sempre Você sombe, não responde, não me atende E todo mundo tá sabendo Tudo que você me afronta, eu fico remoendo Gastou, desci mais uma, mas pode trazer a mais gelada Aumenta o som aí que a moda é derramada Eu viro um outro copo e grito, ô paixão Essa tá gelada igual seu coração Desci mais uma, mas pode trazer a mais gelada Aumenta o som aí que a moda é derramada Eu viro um outro copo e grito, ô paixão Essa tá gelada igual seu coração Desci mais uma, mas pode trazer a mais gelada Aumenta o som aí que a moda é derramada Eu viro um outro copo e grito, ô paixão Essa tá gelada igual seu coração Desci mais uma, mas pode trazer a mais gelada Aumenta o som aí que a moda é derramada Eu viro um outro copo e grito, ô paixão Essa tá gelada igual seu coração Aumenta o som aí que a moda é derramada Eu viro um outro copo e grito, ô paixão Essa tá gelada igual seu coração Banda lance proibido Assim é o mais gostoso, hein? Tô sofrendo, mas tô bebendo Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que você me fez foi me entrair E agora arrependida quer voltar atrás Já deu Cansei das suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito mais em contos e fadas Não adianta vir com bacharias Morreu O homem carinhoso e fiel que te amava Pego elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chamo o táxi que eu vou pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Não se poribida Assim é mais gostoso Já deu Cansei das suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito mais em contos e fadas Não adianta vir com bacharias Morreu O homem carinhoso e fiel que te amava Pego elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chamo o táxi que eu vou pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Casado só no papel Virou o inferno que era céu Não tem mais calor Não tem mais sabor O sonho acabou É pantelance proibido Falando de amor Tô sofrendo Tô sofrendo Mas tô bebendo A gente já não fala mais A gente já não fala mais de amor Como se perde uma relação Fingimos que nada acabou Que tá tudo bem Só que não Chegou a hora da gente ficar Cara a cara com a verdade Não tem porquê continuar Se não sentimos mais vontade Me perdoe amor Assim não dá Cadê os nossos beijos Me desculpe amor Vou te deixar O que era doce e azedor Não tem mais jeito Casado só no papel Irão o inferno que era céu Não tem mais calor Não tem mais sabor O sonho acabou Não se proibido Assim é mais gostoso Chegou a hora da gente ficar Cara a cara com a verdade Não tem porquê continuar Se não sentimos mais vontade Me perdoe amor Assim não dá Cadê os nossos beijos Me desculpe amor Vou te deixar O que era doce e azedor Não tem mais jeito Casado só no papel Irão o inferno que era céu Não tem mais calor Não tem mais sabor O sonho acabou Casado só no papel Irão o inferno que era céu Não tem mais calor Não tem mais sabor O sonho acabou Não tem mais sabor O sonho acabou O sonho acabou Quando eu te pedi perdão, você virou a cara Me disse um milhão de nãos e me mandou embora Me falou que ia doer mais que um dia, Sara Não me vejo sem você, o que é que eu faço agora, com tanta dor Quando você bateu aquela porta, o mundo desabou Quem disse que homem não chora, muito se enganou Se a maioria é tão forte, eu vou falar por mim Homem, chora sim Homem, chora sim Quando eu te pedi perdão, você virou a cara E disse um milhão de nãos e me mandou embora Me falou que ia doer mais que um dia, Sara Não me vejo sem você, o que é que eu faço agora, com tanta dor Quando você bateu aquela porta, o mundo desabou Quem disse que homem não chora, muito se enganou Se a maioria é tão forte, eu vou falar por mim Se a maioria é tão forte, eu vou falar por mim Homem, chora sim Homem, chora sim Homem, chora sim Com tanta dor Quando você é tão forte, o mundo desabou Quando você bateu aquela porta, o mundo desabou Quem disse que homem não chora, muito se enganou Se a maioria é tão forte, eu vou falar por mim Homem, chora sim Homem, chora sim Chora sim Homem, chora sim Homem, chora sim Aoz, faça eu, nao Tô sofrendo, mas tô bebendo Homem, chora sim 저희 do brigando Assim é o mais gostoso Encontrei, uma caixinha cheia de relações Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo ou jogo fora O que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar E uma por um eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Aquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo ou jogo fora O que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar E uma por um eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Lance proibida Assim é mais gostoso Você saiu, falou que nunca mais ia voltar Que ia ser feliz sem mim, tá bom Eu duvido Eu juro, não é praga minha Mas não vai encontrar Alguém que te ame tanto Se quer ir, então vá Eu duvido Eu tenho pena quando descobri que foi um passatempo e nada mais Uma vontade e um momento Vai bater arrependimento Aí cê vai lembrar de mim Aí cê vai lembrar de mim Tá vendo? Você não me escutou e tá aí sofrendo Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro Enxugue essas lágrimas e olhe bem no fundo dos meus olhos Bem feito Quem mandou sua pintura cair em tentação Agora se entenda com seu coração Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez Bem feito Bem feito Bem feito Bem feito Bem feito Assim é mais gostoso Eu tenho pena quando descobri que foi um passatempo e nada mais Uma vontade e um momento Vai bater arrependimento Aí cê vai lembrar de mim Aí cê vai lembrar de mim Tá vendo? Você não me escutou e tá aí sofrendo Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro Enxugue essas lágrimas e olhe bem no fundo dos meus olhos Bem feito Quem mandou sua pintura cair em tentação Agora se entenda com seu coração Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez Bem feito Bem feito Bem feito Bem feito Oh, 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 oh... Música Música Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outra alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Tá aqui comigo a sua metade Sei que você tá procurando uma casa Comprou na geladeira, na bebê, já deu entrada Com outro vai casar Tô aqui, lembrando que a gente já namorou Há três anos atrás, a gente foi feliz demais Quando a gente ama de verdade o coração não muda E eu vou te ligar, só pra tirar a dúvida Fui logo dizendo, oi amor, se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não, por favor não casa não Fui logo dizendo, oi amor, se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não, por favor não casa não Não casa não Sei que você tá procurando uma casa Comprou na geladeira e na TV já deu entrada Com outro vai casar Será que você tá procurando uma casa Lembrando que a gente namorou Há três anos atrás, a gente era feliz demais Quando a gente ama de verdade o coração não muda Fui logo dizendo, oi amor, se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não, por favor não casa não Fui logo dizendo, oi amor, se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não, por favor não casa não Fui logo dizendo, oi amor, se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não, por favor não casa não Fui logo dizendo, oi amor, se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não, por favor não casa não Não casa não Lace proibido Valeu meus parceiros, muito obrigado pelo convite Tô sofrendo, mas tô bebendo Valeu Se não quer me amar, parei de brincar com meus sentimentos Cansei de esperar, de acreditar nos teus juramentos Quando quiser o ombro pra chorar Não adianta vir me procurar Porque pra mim já deu Essa é pra se apaixonar É história real hein Tô sofrendo, mas tô bebendo Não se proibido Assim é mais gostoso E aí Eu tô sabendo que você voltou com ele novamente Sempre é assim Sempre é assim Só me procura quando ele te abandona e te deixa carente Tá aí eu tô lá que vai te dar atenção Te implora pra pedir separação E ficar comigo Eu nunca consigo Sempre me pede pra eu te esperar E deixando as coisas se acalmarem Conversar fiada Nunca desci de nada Se não quer me amar Parei de brincar com meus sentimentos Cansei de esperar, de acreditar nos teus juramentos Quando quiser o ombro pra chorar Não adianta vir me procurar Não adianta vir me procurar Não adianta vir me procurar Porque pra mim já deu Se não quer me amar Parei de brincar com meus sentimentos Cansei de esperar, de acreditar nos teus juramentos Quando quiser o ombro pra chorar Quando quiser o ombro pra chorar Não adianta vir me procurar Porque pra mim já deu Sempre me pede pra eu te esperar E deixando as coisas se acalmarem E deixar as coisas se acalmarem Conversar fiada Nunca desci de nada Nunca desci de nada Se não quer me amar Parei de brincar com meus sentimentos Cansei de esperar, de acreditar nos teus juramentos Quando quiser o ombro pra chorar Quando quiser o ombro pra chorar Quando quiser o ombro pra chorar Não adianta vir me procurar Porque pra mim já deu Se não quer me amar Parei de brincar com meus sentimentos Cansei de esperar, de acreditar nos teus juramentos Quando quiser o ombro pra chorar Quando quiser o ombro pra chorar Quando quiser o ombro pra chorar Não adianta vir me procurar Porque pra mim já deu Não se proibir Assim é mais gostoso Falando de amor Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia Eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre viam assinada no cartão Romântico Anônimo 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 Romântico Anônimo 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 O som do carro no talo, manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato Coração em pedaços, compreenda por favor O meu amor me deixou Vamos sempre entender, assim é mais gostoso Para de mentir pra você mesmo Seu amor por mim não é segredo Nem adianta disfarçar, isso não vai mudar Para, sei que ainda morre de ciúme Tá sofrendo só que não assume Insiste em se enganar E seus olhos entregam Mesmo sem você querer E ainda existo E vivo dentro de você Você mente quando diz que está em outro e não quer mais voltar Você mente que não sente mais saudade e deixou de me amar Você mente quando fala pros amigos que me esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu Tô sofrendo Tô sofrendo Mas tô bebendo Seus olhos entregam Mesmo sem você querer E ainda Existo E vivo dentro de você Você mente quando diz que está em outro e não quer mais voltar Você mente que não sente mais saudade e deixou de me amar Você mente quando fala pros amigos que me esqueceu Mas você não me convenceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu Você mente quando diz que está em outro e não quer mais voltar Você mente que não sente mais saudade e deixou de me amar Você mente quando fala pros amigos que me esqueceu Mas você não me convenceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu Eu sei que seu amor sou eu Música Aô, paixão chuna Tô sofrendo Mas tô bebendo Lance proibido Assim é mais gostoso Eu te avisei, que se não fosse presente ia vir a passar Quando você me vê com alguém do meu lado O choro é livre, o choro é livre O choro é livre E quanto que eu me doei, as chances que eu te dei Cheguei a perder as contas, as vezes que eu voltei E de tanto chorar, cê pode se afogar Que o choro é livre E quanto que eu me doei, as chances que eu te dei Cheguei a perder as contas, as vezes que eu voltei E de tanto chorar, cê pode se afogar Que o choro é livre O dó, o dó de você O dó, o dó de você O dó, o dó de você Quem mandou cê me perder O dó, o dó de você O dó, o dó de você O dó, o dó de você Vou mandar cê me esquecer Eu te avisei Que se não fosse presente ia vir a passar Quando você me vê com alguém do meu lado O choro é livre O choro é livre O choro é livre O choro é livre E quanto que eu me doei, as chances que eu te dei Cheguei a perder as contas, as vezes que eu voltei E de tanto chorar, cê pode se afogar Que o choro é livre O dó, o dó, o dó de você Quem mandou cê me perder O dó, o dó de você O dó, o dó de você O dó, o dó de você Quem manda você me perder Vou dar, vou dar de você Vou dar, vou dar de você Vou dar, vou dar de você Vou mandar você me esquecer Lance proibido, assim é mais gostoso Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano, tô te procurando Pra dizer, hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ela vai ficar No momento da vista feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ela vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta essa barra sozinha? Você sabia de tudo, se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada, tô te entregando Pus a mala lá fora e ela saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar Quanto a traidora me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar no motel Eu tô te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ele vai fazer o meu papel Daqui ao tempo você vai se acostumar Aí vai ser a ele quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada, tô te entregando Pus a mala lá fora e ela saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar Quanto a traidora me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar no motel Eu tô te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ele vai fazer o meu papel Daqui ao tempo você vai se acostumar Aí vai ser a ele quem vai enganar E aí, infiel Agora ele vai fazer o meu papel Daqui ao tempo você vai se acostumar Aí vai ser a ele quem vai enganar Você não vai mudar Agora ele vai fazer o meu papel